E aí, tô aqui com o presente que Gabriel Mala mandou pra mim, acabei de receber. Fiquei impressionada com a letra dele, eu achei tão bonitinha, tão legível, aí vocês conseguem ver aí. Vem na caixa bonita, tô abrindo agora, depois de meia hora, tentando abrir o Durex. Saraiva, hein, não quis submarino, não quis americanas, ele é chique, então tem que ser Saraiva. Já estou, vou abrir agora, é um livro, óbvio, eu pedi um livro, né. É meio difícil aqui o negócio, mas calma que eu consigo. Quero aproveitar o papel pra, sei lá, dar o presente pra outra pessoa. Aham! O Hobbit. Nunca li, né, mas...